Olá pessoal, eu sou o Gabi e quero ver toda a gente a bater na palminha de mel Meu filho, aqui estou eu e tenho que te ensinar Quando vires mulher bonita, ponho tua gaita a tocar O meu peito é acabadinho porque eu vou te explicar Sonho com mulher bonita e passo a vida a educar Unidos nesta canção, pá e viro a bombar Seja aqui ou na TV, sempre juntos a cantar Estico ou falo, encolho o folo, é isto que o povo quer Quero ouvir tudo a cantar, seja homem ou mulher Oi, 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 põe a mão na cabecinha Oi, 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 estica o pau na casardinha Oi, 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 bate-o na palma da mão Oi, 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 bate o pésinho no chão Quando eu era como tu, andava pelas barrocas À procura de adinho de mel, entre as pernas das cachopas Quando for da tua idade, pode-te dar uma lição Odeado de mulher, sempre a subir a tensão Unidos nesta canção, pai e filho a bombar Seja aqui ou na TV, sempre juntos a cantar Estico ou falo, encolho o folo, é isto que o povo quer Quero ouvir tudo a cantar, seja homem ou mulher Oi, 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 põe a mão na casinha Oi, 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 estica o pau na casardina Oi, 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 bate-o na palma ou na mão Oi, 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 bate o pezinho no chão Unidos nesta canção, pai e filho a bombar Seja aqui ou na TV, sempre juntos a cantar Estico ou falo, encolho o folo, é isto que o povo quer Quero ouvir tudo a cantar, seja homem ou mulher Oi, 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 põe a mão na cabecinha Oi, 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 estica o pau na casardina Oi, 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 bate-o na palma ou na mão Oi, 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 bate o pezinho no chão Oi, 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 põe a mão na cabecinha Oi, 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 estica o pau na casardina Oi, 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 bate-o na palma ou na mão Oi, 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 oi Bata o pé, bata o pé, bata o pezinho no chão